Se eu pudesse dar uma dica para quem está nesse processo, por mais dolorido que seja, não exponha. Não exponha a relação de vocês para outras pessoas. Não exponha os seus problemas para outras pessoas. Não exponha o seu parceiro ou a sua parceira para outras pessoas. Se você fizer esse movimento, é um movimento tão desnecessário, porque é justamente um movimento de o quê? Agredir o outro. E daí você se coloca aí na posição de vítima. Você é a vítima dessa história, você sempre vai contar a sua versão. Mas você não vive na vida do outro para saber o que se passa dentro dele, né? Então, quando você leva para os outros a sua história, a sua intimidade, a sua relação, o seu parceiro, isso te enfraquece de um jeito, enfraquece tanto também o parceiro, que essa relação realmente tende a acabar. Se você precisa de ajuda, né? Ah, estou sofrendo agressão. Grazi, vai procurar ajuda, mas ajuda certa. Se você precisa encontrar um caminho aí de uma melhor solução aí para essas dificuldades, né? Faça uma constelação. Tchau. 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 Tchau.